Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense Dance ao som da melhor, carretinha do vaqueiro, o terremoto paraense DJ Duarte, cada vez mais inigualável E aí 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 E aí